E aí rapaziada, beleza com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos, certo? Mais um vídeo aí do Rodrigo Petro, pessoal, então aquele salvinho pra quem comentou o último vídeo aqui, ó Rafael Milano, manda um salvo aí pra Santa Tereza, Panamirim, Santa Tereza é bem aqui pertinho, vou passar lá agora, viu? E aqui o Josenil do Motofilmador, né, o que comentou aí o último vídeo aí Um salvo aí, né, Rafael Milano e o Josenil do Motofilmador, tamo junto, viu? Tô aqui, pessoal, em... aqui é Macaíba, certo? Só que conjunto framboyães Que também poderia ser bela Panamirim, né? Só que já sendo aqui bem... bem no finzinho, viu? Bem no finzinho de tudo mesmo, viu? Vamos lá Pia da cara feia, viu? Parece que dormiu debaixo da cama ontem de noite Você tá louco, rapaziada Pessoal, não importa a sua beleza, né? Se você é feio, se você é bonito, né? Se você é troncho, se você não é troncho Mas você sendo simpático, né? Sendo um cara legal, né? Uma pessoa legal, desenrolada Mulher ou homem, né? Não importa o sexo Mano, você se torna maravilhoso, viu? Isso aí é certo, viu? Show de bola Vamos dar um pulinho agora ali em Nova Esperança Tô procurando aqui um buraco Pra gente ter acesso ali o... Ao asfalto ali que fica melhor ali, pessoal, certo? Mas aqui já tá calçado já Mano, tá crescendo aqui esse bairro Pro lado de cá aqui, viu? No sentido... Bosque Brasil, né? Cidade Campeste Crescendo muito mesmo Viu? Agora... Pra morar aqui, filho Se liga no quebra-mola O contrário aqui, rapaz Aqui, ó O quebra-mola geralmente ele é Ondulado pra cima, né? O catumbo Aí esse daí é o contrário, rapaziada É pra baixo Aí se você não se ligar, viu? Dá um supapo bem pequenininho aí, viu? Aqui, ó Direito aqui é a cidade Campeste, certo? E Bosque Brasil Bem aí pertinho E aqui a gente volta pra... Santa Tereza, né? O bairro do Rafael Aí um salve aí pra geral aí de Santa Tereza Tamo junto Se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nada Não se esquece Vixe, velho Tem um besouro aqui, hein? Tem um besouro aqui da ponchete Se ele entrar pra dentro da camisa aqui E eu nem vi se ele voou fora, viu? A gente daqui a pouquinho Leva uma cipuada Me segue, pessoal Lá no... No Instagram É rodrigo.pet.rn Aquelas fotos chavosas, rapaziada É tudo lá no Instagram, beleza? E também história, né? Do meu dia a dia Tudo que eu tô fazendo, pessoal Eu posto lá O mapa queria que eu fosse lá embaixo Pra depois voltar bem aqui pertinho Esse mapa tá achando que eu sou maluco? É que eu conheço tudo, meu filho Mas na moral, pessoal Esse mapa ajuda bastante, certo? Bastante nada Ajuda... Eu acho que 100% é o mapa que ajuda, viu? Muito bom, viu? Pra você achar as ruas aí Só que tem hora que ele dá umas bugadas Não sei se é só o meu Mas é o de todo mundo, né? Que outro dia eu peguei um Uber também Tipo assim, rapaziada E aí, dá água É nóis Não entra contra a mão, não Entra no seu lado certo É a vez que a gente coloca uma rua pra ir, né? Aí tem um trajeto bem pertinho, né? Se você torar por dentro, né? Cortar caminho Aí show Já chega, né? Só que ele O mapa, né? Ele traça outro Pro outro canto bem distante Pessoal Ou seja Tipo ali agora Foi só eu entrar ali Descendo Já cheguei aqui, ó Ele queria que eu fosse lá embaixo Na rotatória Pra poder chegar aí, ó Tá louco, filho? Erro, hein? Mesma coisa um Uber, né? Uma vez que eu precisei Semana retrasada Sei lá quando Ele Eu fiquei só de olho no sistema, né? Que no Oemotoca é ligeiro, né? Podendo ter cortado caminho, né? Uns atalhos bem legais Pra chegar Aí ele foi acompanhando o mapa, né? Pro onde o mapa mandava Ele ia Ah, pô Eu te contava Parece que aquele Uber Não era de Panamirim, não Porque A galera de Panamirim, né? Já conhece tudo Não vai ficar obedecendo o mapa, né? Por... Pra ir por ruas Que não tem nada a ver, né? Que fica muito mais longe, viu? Aonde você puder Cortar caminho, viu? Ainda mais quem Rodrigo Petro E o Mótoca, né? Que conhece Bem pouquinho Panamirim Cada buraco Que nós conhece Aí a vez Uma entrega Bem simplesinha Aí o mapa Quer que ela rodeia Três ruas Pra chegar na entrega Tá maluco do mapa Não é assim Que funciona, não, viu? Tipo aqui, ó Ele quer que eu entre lá embaixo Lá na próxima lá, ó Só que eu entendo Que se eu for reto ali, né? Pra entrar lá na próxima Que ele queria Lá é Lá é calçada, pessoal A rua lá é calçada, certo? Aí você anda melhor E aqui, ó Aqui é no barro, né? Aí talvez seja isso, né? Ele... Não, mas só que caiu aqui o tempo Por lá Era quatro minutos Aí eu entrei pra cá Já caiu aqui, ó Pra três minutos Tá ali, ó Dois Caiu pra dois agora E eu já pego a rua Aqui do começo, né? Não vou pegar a rua Na metade Igual ele queria Que eu fosse lá, né? Rapaz Eu, hein? É isso aí, pessoal É o Google Maps Mas é top, viu? Pode baixar e usar Vocês conseguem Usar ele offline, né? Sem internet Sem gastar seus dados móveis É top demais, viu? Muito bom mesmo Pra gente que trabalha De motoboy, né? Seja de farmácia Lanche A casa de ração Seja lá o que for Entregador em geral, viu? É show Vai ser a primeira Segunda rua aqui, ó E o melhor, né? Vou pegar a rua No comecinho, né? Aqui, ó Primeira Aqui é conjunto novo, pessoal Nova esperança, certo? Conjunto novo Aqui, ó A rua é essa, né? Segundo ele aqui E pegamos com bem No comecinho, viu? Pessoal, essa rua aqui, ó Deixa eu até mostrar pra vocês Aqui, estão vendo aqui Essa valazinha aqui, ó Olha A vala aí Até de fora a fora Vem de lá pro lado Quando chove aqui, pessoal Porque nunca mais choveu forte Aqui em Panamirim Só umas neblinazinha Quando chove pra você Atravessar essa rua aqui, viu? Somente de canoa, viu? Ou de submarino, viu? Porque Alaga tudo, viu? Tudo, tudo mesmo Deixa eu fechar aqui Que já Já estamos na rua Agora é só procurar O número da casa, né? E já era, viu? Se liga nessa carrada, pessoal Nessa carroça de De burra aqui, ó Será que tá cheio? Deixa eu ver Opa Os caras aí que reciclam, né? Papel Arma de pato Ixi, mano Um patinho desse Na pressão, hein? Com macaxeira Tava bom, viu? Ó o monzeiro Monzeiro aí Tubara, né? Tubarão Ainda bem que tem o número Tudo direitinho aqui Na sequência, ó 4, 5, 5 4, 5 4, 4, 5 4, 3, 5 Estamos chegando na minha, viu? A minha é 4, 0, 5, viu? Ixi, justa a minha Não vai ter o número, viu? 4, 5, 5 Ele tá pulando de quanto? Em quanto? 10, né? É pra ser aqui, viu? Se não for Vamos logo metê-lo O dedo na buzina aqui, viu? Pessoal, até o próximo vídeo Fui E aí, cachorro? Quer ração? Aqui, ó Vem cá Vem cá, rapaz Quer não, ração?